Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Especiais TV Fevale e nosso assunto de hoje são os programas desenvolvidos aqui pelo núcleo de rádio da Universidade Frequência Livre e o Café Comunitário que estão completando 10 anos de existência. E para falarmos então sobre esse assunto recebemos os professores que estão à frente desses programas, professor Marcos Santuário e professora Caroline Colpo. Como vão, tudo bem? Tudo bem. Então, como é que começou essa história? Então, Frequência na realidade foi o precursor desse formato que a gente tem hoje. Isso, exatamente, Carlos. Lá, início dos anos 2000, quando eu entrei na Fevale, fui convidado pela professora Paula Kundali para vir para cá. Eu estava na PUC de Porto Alegre e lá desenvolvia já um projeto de rádio, mas rádio poste, né? Assim, a rádio feita pelos estudantes de comunicação, só que com caixas de som colocadas ao redor do bar para que os alunos ali ouvissem o que estava sendo produzido. E com essa experiência de produção de rádio, quando eu cheguei aqui, vi que havia um ambiente favorável para isso e um desejo. E a gente começou, assim, muito incipientemente lá no início dos anos 2000, a construir uma dinâmica de trabalhar o rádio e os alunos produzirem material para o rádio, junto com o começo do curso de jornalismo da Fevale também. E dois anos depois dessas experiências, a gente fez o primeiro acordo com a rádio ABC 900 para que as produções dos alunos pudessem ganhar, então, as ondas do rádio. E aí foi que a gente batizou como Frequência Livre um espaço que ainda não era de uma hora, como ele vem sendo nesses últimos oito anos, pelo menos. Era um espaço de 15 minutos que depois, durante o tempo, foi sofrendo várias alterações, sempre para melhor, porque o próprio grupo percebia que a produção dos alunos estava sendo tão boa, tão bem realizada, que o espaço foi crescendo, até que nós constituímos aí um espaço de uma hora por dia, durante todos os dias da semana. E naquele momento também, como projeto de extensão, com a professora Neuza Ribeiro, a gente desenvolveu a ideia de um programa mais voltado à comunidade. E aí surgiu, então, o Café Comunitário, que hoje a gente tem a felicidade de a professora Carolina Colpo, também envolvida com esse projeto do Café Comunitário. E aí os programas não pararam mais. E se constitui, pelo que a gente sabe até hoje, de programas realizados em universidades, com relação e sendo exibidos em uma rádio comercial, nós não temos notícia de nenhuma universidade brasileira, das mais destacadas, que tenha o que nós temos aqui na Fevalho, o que nos orgulha muito, né, Gama? Bom, e esses programas, então, são programas diversos, né? O Frequência, ele trata mais de assuntos factuais, do dia a dia, e o Café Comunitário, ele procura abordar temas mais sociais, né, professora? Isso, o Café Comunitário, como o professor Santuário disse, começou com a professora Neuza, com uma ideia de sempre abordar os problemas da comunidade, né? De um tempo pra cá, a gente vem dando também uma nova configuração no Café Comunitário, porque a gente acha que é importante, não é legitimar os problemas das comunidades, né? Mas é legitimar o que tem dentro dessas comunidades, né? Quais são as relevâncias sociais dessas comunidades que podem interferir dentro da realidade de uma cidade comum, né? Então, o que que tem lá dentro da Vila Nova do tal bairro, né? O que que tem lá dentro do Canudos que é bacana? O que que tem dentro dessas comunidades, né? Quem é o cara que toca, quem é o cara que formou uma banda, quem é o cara que faz artesanato, quem é o cara que faz pintura. Então, o Café, ele vem tentando também trabalhar nessa condição de dar legitimidade, não só pros problemas sociais, né? Mas também legitimidade pra essas forças que surgem dentro dessas localidades de qualquer região, de qualquer cidade, né? E a gente trabalha aqui com o Novo Hamburgo e toda a região em volta também a gente tenta atingir. Bom, e o Café, ele também tem uma característica que ele é um programa multimídia, podemos dizer assim, né? Porque ele também, tendo um tempo pra cá, ele tá sendo exibido também quinzenalmente aqui na programação da TV, né? Então, agora nesse novo formato dessa nova parceria com a Rádio BC, a gente tá tendo a possibilidade de, em vez de trabalhar um assunto só no programa de rádio, a gente tá podendo trabalhar vários assuntos, né? Sempre antes tinha uma pauta, um assunto que norteava o programa. Agora a gente tá tentando fazer com que o programa seja um pouco mais diversificado e isso facilita também que o programa que é gerado pra TV também possa ser um pouco mais diversificado. Então, quem é telespectador da TV Fevale vai poder assistir um programa novo com outros assuntos, né? Com um novo formato de apresentação também. Então, a gente trabalha pra rádio e agora, há três anos, trabalha também com a TV. E tem blog, tem outras formas de produção de conteúdo também, né? Que é feito pelo projeto. Bom, mudanças também no Frequência Livre, então, né, professora? Sim, sem dúvida. E é legal, eu tava ouvindo agora a professora Carol falar, e é legal imaginar assim que um projeto que há dez anos a gente começou assim de forma incipiente, imaginando, não sabendo bem no que ia se constituir, e nem imaginando que ele ia durar tanto tempo, e pensar hoje quantos alunos já passaram pelos projetos, né? Então, assim, muito nos orgulha saber que tem alunos que desenvolveram os trabalhos, começaram a trabalhar com rádio, nos estúdios de rádio aqui da Fevale, e hoje são jornalistas que desenvolvem suas atividades envolvendo o mundo radiofônico em várias partes do país. Porque, no fundo, é isso que a gente faz aqui, né, Carlos? A gente tem equipamentos de última geração, a Fevale, nesse sentido, sempre nos apoiou, e sempre tem trabalhado assim para conseguir o melhor em tecnologia. Quer dizer, o aluno que trabalha projetos em rádio aqui na Universidade de Fevale, ele sai daqui capacitado para desenvolver um trabalho de rádio em qualquer rádio do mundo. Ele só precisa saber os idiomas desse mundo todo. Mas as tecnologias que nós temos aqui são tecnologias que muitas rádios não têm. Quer dizer, assim, o aluno vai saber muito mais, inclusive, do que ele vai precisar em algumas rádios de porte menor. Mas ele está preparado para desenvolver um trabalho radiofônico em qualquer parte do mundo. E isso também, nessa prática que a gente propõe dentro do Frequência Livre e do Café Comunitário, a gente tem ali um espaço em que cada semestre os alunos vão mudando, né? Tem alunos que entram, alunos que saem, alunos que se formam, tem alunos que começam no núcleo sem saber muito de rádio e ali começam a dar os seus primeiros passos. Nós tivemos vários casos de alunos que começaram a dar os primeiros passos e, em seguida, emissoras de rádio que estavam ouvindo a rádio ABC e, eventualmente, a própria rádio ABC levaram estudantes a informação para fazer estágios, porque perceberam que esses alunos já estavam num estágio importante aqui dentro e poderiam, então, entrar nos veículos de comunicação e desenvolver um trabalho, não começando do zero, mas começando já com um conhecimento, com um domínio e com uma segurança importante no universo da comunicação, que é o rádio. E, então, ao comemorar 10 anos, a gente pensou, também é momento de mudanças, né? É um momento interessante de mudar. A professora Carol falou das mudanças do café, que também, então, ele inova, ele tenta se ampliar, mantendo o seu foco comunitário, e aí o Frequência Livre também muda. E a gente pensou, nesse ano já, em dar um salto interessante, que é jogar o Frequência Livre 100% na internet. Então, a gente está desenvolvendo o projeto em web rádio, e já nos próximos meses vai estar o Frequência Livre como um dos projetos que vai construir uma programação na internet. Todos os milhares de alunos que nós temos na FEVAL, todos eles muito conectados, tu sabes bem disso, quer dizer, agora vão ter oportunidade de também ouvir o rádio na plataforma que o rádio hoje é muito ouvido. Eu sou do tempo de ouvir rádio em radinho de pilha, e hoje, além do radinho de pilha, a gente pode ouvir o rádio no celular, ou no computador, ou no laptop. Então, o Frequência Livre vai passar para ser um programa exibido dentro da grade de programação da rádio web. E no seu lugar, nós desenvolvemos um novo projeto, que se chama Revista FEVAL. Então, é uma interação ainda maior com a programação da Rádio ABC 900, no horário das quatro da tarde, às cinco e meia da tarde, onde os alunos entram ao vivo, aqui dos estúdios da Universidade, através dos nossos links, com a Rádio ABC, e aí se dá um diálogo e uma interação, e o ouvinte da Rádio ABC, então, ganha sabendo e conhecendo o que está acontecendo no universo acadêmico, mas com uma linguagem e assuntos que interessam a sua vida pessoal de segunda a sexta-feira. Então, tem uma mudança interessante nesses dez anos também, que constitui aí um novo passo, abrindo ainda espaço importante para que os alunos sejam os protagonistas disso, que é para isso que a gente trabalha. E é importante salientar também que, nessa parceria com a Rádio ABC, é a única universidade que tem parceria com a Rádio ABC, e é a única universidade que coloca os alunos ao vivo dentro de uma rádio comercial, que eu acho que esse é o ponto que a gente tem que dar destaque, que é essa entrada ao vivo do aluno. Isso é uma experimentação que em outras universidades talvez não se tenha, né? Como que você entra ao vivo dentro de uma rádio comercial? Então, isso que é bacana, é dar essas possibilidades de experimentação para os alunos. E voltando um pouco na fala do professor Santuário, que esse espaço dos alunos se reconhecerem também, né? O café, como ele é multimídia, o aluno vem, ele trabalha na TV, ele trabalha na rádio, agora com uma nova linguagem para a web. Então, quer dizer, os alunos, eles podem ver as várias oportunidades e se identificar com isso, que eu acho que isso é uma das importâncias dos projetos dentro do espaço universitário. Nesses projetos de ensino e projetos de extensão, eles são super ricos para isso, porque o aluno não chega aqui sabendo, ah, eu quero rádio. Às vezes até eles sabem, né? Mas é porque eles não se permitiram a experimentar outras coisas. Então, quando eles ingressam dentro desses projetos, eles começam a experimentar outras realidades, outros mundos e eles começam a saber, né? Ah, eu quero trabalhar na TV, eu quero trabalhar com produção, eu quero trabalhar com rádio. Então, eu acho que essa é a importância. E essa entrada ao vivo que os alunos têm é super bacana. Eu acho que isso é uma alavanca gigantesca para eles irem daqui para outros lugares. É, até porque para um estudante tomar o microfone de uma emissora e fazer o seu programa, isso é muito difícil de acontecer fora de experiências como essa que a gente consegue constituir aqui na Universidade de Fevali. Quer dizer, as famílias, os amigos, todo mundo que conhece, né? O Carlos, se o Carlos está no programa Frequência Livro Café Comunitário, pode ouvir o Carlos na rádio ABC hoje em qualquer parte do mundo. A gente viaja por eventos e congressos e a gente, mesmo não estando aqui, nós estamos ouvindo os programas dos alunos através da web, em qualquer parte do mundo. Então, isso também faz com que essa possibilidade do aluno expor o seu trabalho já com muita antecipação, os nossos trabalhos acadêmicos de décadas ou de mais antigos, demorava a que a gente conseguisse um espaço no mercado para mostrar o nosso trabalho. Hoje, através de programas como esse, o mercado de trabalho já está conhecendo o que os alunos da Fevali, que hoje fazem trabalhos em rádio, são capazes de fazer. Então, isso também é um espaço de aprendizado importante e é um espaço de exposição dos estudantes e da própria universidade, como formadora desses novos talentos profissionais também. Ou seja, além de suprir, então, uma demanda no mercado e engrandecer o trabalho do próprio acadêmico, esses programas fazem mais do que o papel de preparar, eles fazem, de fato, a inserção em uma emissora comercial e isso, tanto para o mercado quanto para o acadêmico, é algo imensurável, né? De grandeza, né, professores? Sem dúvida. Então, longa vida, então, a frequência livre, ao café comunitário e novidades, então, estão por vir. E a gente convida, então, toda a comunidade, todos que acompanham já esses programas há tanto tempo que continue acompanhando aí com novidades, então, para o próximo ano, finalzinho do ano agora. Exatamente. É isso. Então, professor Marcos, professora Caroline, muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns por esse trabalho aí notável que a universidade propõe aí para os acadêmicos e a gente volta a se falar, então, futuramente sobre esse novo andamento dos programas aí. Perfeito. Obrigada. Obrigada. Nós vamos terminando por aqui. Você pode rever nossa programação através do youtube.com.br TV Fevale. Eu me despeço por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.